Oi gente, bom dia! Começando o dia com essa cara inchada de que não dormiu direito, mas é realidade. Eu perguntei lá no Instagram, uma enquetezinha perguntando vocês se vocês queriam que eu gravasse um vlogzinho porque hoje é segunda-feira e é dia de eu fazer a ultrassomografia, vou fazer a última morfológica que eu vou ter que fazer lá, né, da BB e tenho também consulta de pré-natal. Então eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu gravasse um vlogzinho nesse dia e além das consultas eu vou ter que ir na rua mesmo, vou torrar dinheiro. Pobre vai torrar dinheiro. Então eu vou dar umas voltas na rua. E vocês votaram que sim, que queria e então eu tô aqui pra gravar o vlogzinho pra vocês. Como vocês sabem, eu não gosto de ficar com o telefone na mão aqui na Faiete porque é perigoso você voltar pra casa sem o telefone, né, porque vão te roubar. Então vocês já sabem disso que eu já te contei como é que é aqui e também tem outras lojas, a maioria das lojas não gosta que filma nela. Então não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês nas lojas, das maquiagens lá, das lojas que eu for, tá? Mas eu vou tentar filmar algumas coisas legais pra vocês. A minha consulta pro ultrassom tá marcado pra agora 8h15 e agora já são 20h pras 8h. E a minha outra consulta que é de... pra Natal, né, tá marcado pras 9h. Então eu vou tá naquela correria, porque só depois dessa consulta que eu vou resolver os meus negócios na rua, tá? Então eu vou fazer uma maquiagem bem leve aqui, não vou passar nem base, nem corretivo direito, nada, porque eu vou suar. Então vai dar em aca, vocês sabem, né? E é como uma maquiagem assim, acho que eu vou passar só um corretivozinho pra tirar um pouco dessa bolsa que eu tô aqui. Mas, gente, às vezes eu saio até sem maquiagem, sabe? Mas é porque hoje realmente me deu a louca e eu quero gravar, quero sair um pouco maquiadinha, porque eu quero usar um batonzinho, então eu vou maquiar. Então a maquiagem eu vou fazer bem simples mesmo, e porque eu já tô meio que um pouco atrasadinha. Não dormi nada essa noite por qual motivo? Ansiedade demais. Já tem um mês, mais ou menos, né, que eu não vejo a Sofia pelo ultrassom. E eu tô bem ansiosa pra ver, porque ela já cresceu muito, ela desenvolveu muito, ela tá mexendo pra caramba, então eu já tô sentindo, assim, né, que ela tá maior. A minha barriga também já tá dando aquele formatinho de barriguinha de grávida, sabe? Não tá aquele formato, assim, que você tem uma pança, assim, né, no pochete. Mas é isso aí. Então eu vou fazer uma maquiagem simplesinha aqui, vou acelerar o vídeo pra vocês, tá? E partiu exames. E partiu exames. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti